Já pensou chegar na Faros e comprar tudo pra quem veste do 46 a 58 direitinho da fábrica e ainda pagar em 4 vezes sem juros? Já pensou? Então vem pra cá que eu já vou mostrando tudo, tudo em 4 vezes sem juros. R$ 24,99 você pode comprar uma saia como esta ou uma calça como esta e se você quiser um conjunto, que tal? R$ 69,99 o conjunto pra quem veste do 46 a 58, tudo em 4 vezes sem juros. São vários endereços, por exemplo, na rua Marechal Deodoro 1910 em São Bernardo e o telefone anote 4345 2900.